Você buscou, você orou E clamou, também chorou E se assim, que não vai aguentar Que as promessas de Deus não vão se realizar Mas Deus vai fazer o milagre acontecer Basta apenas você crer que Deus vai prover Deus proverá sua vitória hoje aqui Deus proverá o escape que você tanto almeja Deus proverá, basta você crer e confiar Que Deus proverá, Deus proverá sua vitória hoje aqui Deus proverá o escape que você tanto almeja Deus proverá, basta você crer e confiar Deus proverá, basta você crer e confiar Deus proverá, basta você crer e confiar Também chorou, também chorou Disse assim, que não vai aguentar Que as promessas de Deus não vão se realizar Mas Deus vai fazer o milagre acontecer Basta apenas você crer e confiar Basta apenas você crer que Deus vai prover Deus proverá sua vitória hoje aqui Deus proverá o escape que você tanto almeja Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, basta você crer e confiar Deus proverá, Deus proverá sua vitória hoje aqui Deus proverá o escape que você tanto almeja Deus proverá, basta você crer e confiar E confiar que Deus proverá Você não está sozinho, o meu Deus está contigo Tua provisão vai chegar e a promessa vai concretizar Você não está sozinho, o meu Deus está contigo Tua provisão vai chegar e a promessa vai concretizar Deus proverá sua vitória hoje aqui Deus proverá o escape que você tanto almeja Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, basta você crer e confiar Que Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Obrigado.